Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é dia de unboxing do Google Nest Mini de segunda geração Então vem comigo e bora conhecer o Google Nest Mini Vale lembrar que aqui no canal já testei várias e várias Ecodots da Amazon que tem Alexa E agora chegou a hora de vermos se o Google Nest Mini é bom mesmo, então vamos descobrir Então vamos lá, aqui está a caixa Google Nest Mini Aqui o Google Nest Mini, uma ilustração pra gente ver ele Eu comprei na cor branca, aqui já diz segunda geração No lado esquerdo da caixa temos aqui OK Google, ou seja, é assim que a gente ativa ele Quer pedir alguma coisa, toque tal música, então OK Google, toque tal música Então sempre vai ser OK Google Ele é compatível com Spotify, Google Agenda, Fibri Sui, Netflix e muito mais Inclusive temos aqui o exemplo de como pedir Então por exemplo, quer ouvir Spotify, você vai falar OK Google, tocar música Ou por exemplo, quer aqui no Google Agenda OK Google, lembrar de comprar leite às 19 horas Inclusive aqui embaixo ele informa que é compatível com diversos dispositivos Então você vai conseguir ligar, desligar a luz da sua casa, televisão, ar-condicionado e muito mais Do lado direito da caixa temos aqui, aumente o volume da música Esse alto-falante é pequeno, mas o som é poderoso Use junto com outros alto-falantes e faça uma festa na sua casa E o que eu mais gosto, controle TVs, luzes, termostatos e milhares de dispositivos inteligentes Com comando de voz, além disso, defina timers, veja a previsão do tempo e muito mais Tudo isso sem usar as mãos E antes que você me pergunte, ele possui Bluetooth, Wi-Fi, funciona com Android e iOS E também é compatível com fixação na parede Já a parte de baixo da caixa, pequeno e poderoso Temos aqui essa ilustração, Google E aqui o Google Nest Mini de segunda geração Mas agora chega de papo e vamos abrir Hoje eu vou abrir aqui com a minha mão, não estou com o estilete por aqui Mas pelo que eu vi, o lacre é bem fácil de romper Já estamos aqui tirando o lacre da embalagem Pronto, embalagem aberta Aqui a caixa é fosca, ela não é brilhosa Vamos abrir, eu estou muito curioso para testar o Google Nest Mini de segunda geração Lembrando que eu testei várias Ecodots da Amazon E vou deixar o card aqui para você assistir alguns dos vídeos que eu fiz de Ecodot Então aqui logo de cara já temos o Google Nest Mini de segunda geração Ele é realmente bem pequeno, aqui em cima é em tecido Bem bonitão, tem várias cores, eu comprei na cor branca Então aqui ele tem esse branco, quase um cinza fraquinho em tecido Aqui embaixo ele é todo branco, emborrachado para não escorregar no móvel Então ele tem essa base emborrachada Aqui você pode desligar e ligar o microfone Então se você quiser mais privacidade você desativa Ele fica naquela tonalidade vermelha ali informando que o microfone está desabilitado E aqui você habilita novamente Aqui ele tem entrada para fio de energia E é isso, não tem mais nada Vale lembrar que além do alto-falante aqui em cima ele também tem microfones espalhados E também uns ledzinhos que dão algumas informações Como dá para ver aqui na caixa Então ele tem esse ledzinho aqui em cima para dar algumas notificações Agora vamos ver o que mais veio aqui na caixa Puxando aqui nós temos acesso ao manual de instruções Primeiros passos É muito simples de usar, acredito que não há tanta necessidade de ler o manual Mas caso você tenha alguma dúvida pode vir aqui para consultar Então está aí, primeiros passos E aqui outras informações sobre o Google Nest Mini de segunda geração Aqui embaixo temos o cabo de energia de extrema qualidade Um cabo muito bem feito E aqui a tomada, o adaptador de tomada que realmente é bem diferentão O adaptador de tomada já vem padrão Brasil e ele é bivolt Então dá em 110, 127, 220, não vai ter problema nenhum O cabo aparentemente tem um bom tamanho e é de extrema qualidade E na verdade aqui nós temos o G do Google, muito bonito e bem diferentão Esse adaptador aqui redondinho, bem legal Vamos deixar de lado, vamos ver se temos mais alguma coisa E é isso, está vazio, pelo que eu vi aqui não tem nada Então o unboxing é realmente bem rápido e minimalista Só vem aqui basicamente o Google Nest Mini, o adaptador de tomada e aqui alguns manuais E pronto, não tem mais nada Vale lembrar que o Google Nest Mini de segunda geração não serve só para ouvir música Você consegue controlar a sua televisão, consegue controlar dispositivos inteligentes Então se você tiver na sua casa, como eu tenho aqui no meu escritório uma luz inteligente Você consegue vincular ele e você consegue programar para ligar, desligar Para quando começar a ficar escuro o dia, automaticamente a luz já ligar Então tudo isso você consegue controlar por aqui E também com a sua voz, por exemplo, ligue a luz da sala Desligue a luz do escritório Tudo ele vai fazer aqui Ou liga o acondicionado em 17 graus no escritório Você consegue vincular tudo com o Google Nest Mini E isso é um ponto muito alto Além disso, é uma espécie de secretária virtual Você consegue botar coisa na sua agenda Você consegue botar coisa na sua lista de compras Aí você vai no mercado Você já tem tudo no seu celular já vinculado Diretamente pelo que você pediu com voz Então, por exemplo, me lembre de comprar leite sábado às 10 horas da manhã O Google Nest Mini vai criar uma lista de compras e vai estar tudo lá Então, além de fazer várias automações na sua casa Também ajuda no seu dia a dia Até mesmo quando você vai viajar, por exemplo Vai para a praia Vai estar chovendo amanhã na praia tal Qual é a distância daqui até a cidade tal Tem muito trânsito nesse momento na estrada Tudo isso o Google Nest Mini de segunda geração diz para você Então, meus amigos Esse foi o unboxing do Google Nest Mini de segunda geração Espero que você tenha gostado E não, não me xingue Eu volto amanhã ou depois de amanhã Para o Ligando e Configurando pela primeira vez Onde eu vou mostrar para vocês a configuração passo a passo E também vou mostrar várias funções que o Google Nest Mini faz Então, se inscreva para não perder Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!